Para eles somos de bom, uma das horas de vida, bem, muita saúde. O coração é uma medalha para o tipo de coração, por indígena. Mas se quiserem o passo, vocês podem ver as mãos. Um colar de pérolas e, por aqui, uma imagem de Santo Antônio. Aplausos. 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 muitas vezes, prescindindo dos momentos de descanso, para prestar apoio a quem precisa. Que Deus e Nossa Senhora das Universidades protejam e deem muitos anos de vida para continuar a semear bondade, ajuda e amizade. São esses os votos que nesta hora de agradecimento e homenagem, tanto eu como toda a minha família fazemos, à filha exemplar, à familiar sempre pronta, à profissional dedicada, ao ser humano, nobre e sensível. Um abraço do amigo António Pica. 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 Lázaro Pica. Um abraço do amigo António Pica. Por valsos familiares que me prendem algo no género, quero desde já o meu nome pessoal manifestar o meu reconhecimento ao preto e admiração a todos aqueles e aquelas que levaram um bocado a esta tão dignidade de homenagem à doutora Ana Francisco. A todos um grande banheiro. Ana Francisco, hoje é por certo um dia muito tranquilo que nos tenha sido um fratido. Nunca é tarde para que seja reconhecido todo um trabalho de me servir, que certamente fica preservado na memória de todos os presentes. E quando se atinge neste caso o estatuto de homenageado por todo o povo, com certeza que isso por si só já te diz que valeu a pena ter julgido. Tenho a certeza que o dia de hoje é um marco de alterência na história da tua vida. Vida essa que tens sabido viver com um grande realismo, caráter e personalidade ímpares na forma como compreendes que empenhas e que disponibilizas para dar sem nada recebentes em troca. És dona de uma conduta inapreensível, tanto no desempenho da tua vida pessoal como na tua vida profissional. A tua força não decresce perante os obstáculos e dificuldades, ou ostentas uma noção consciente dos responsabilidades que te fazem ver a verdade para melhor poderes ajudar. O teu espírito moralizador das coisas, a tua sabedoria, a tua serenidade, a tua boa organização mental, a tua compaixão de todos os outros, tenha feito ao longo da tua vida a grande e genial mulher que és hoje. Hoje e aqui, todos separaremos com a nossa presença para dizer-vos muito obrigado por tudo o que tens feito com lealdade e indicação na solução dos problemas desta gente e desta terra. Pensei que nem sempre as coisas se tenham sido fáceis. Aqui, como em qualquer lado, quando alguém assume a responsabilidade e se empenha num projeto de botar esta terra de algo útil, necessário e indiscutível, contribuindo no sentido de melhorar e de dar boas condições de vida a esta gente, há sempre quem fica de fora, envoco numa de nossas críticas destrutivas, destruindo e complicando de formas inteligentes, quase sempre sem ética e sem devido a consciência moral dos fatos, optando pela mal licença, pela declaração, condicionando a capacidade de quem alguma coisa quer fazer. Para esta gente, a vida só tem um sentido, o da compreensão. Por tudo isto, orgulho-me da tua pessoa, do trinianismo, da tua voluntariedade, da tua oportunidade, o teu discernimento é um vácuo de escolher em todo o mundo, trabalhando até a realização do objetivo final. E isso tem feito de ti uma mulher exemplar em que em todo o povo se orgulha. Admito e admiro o teu conselho de ajuda. Admito e não é só de agora. É enquanto adolescente, já se percebia que as tuas comunidades de caráter humanos eram invulgados pela ajuda e disponibilidade ao próximo, pela complacência e trato que davas aos outros, pela compreensão e atendimento dispensadas aos assuntos mais rérios, mas, sobretudo, na tua grande jornalizada por bons demais, já faziam de ti uma miúda admirável e indivente. Assim, quero que hoje seja para ti um dia que tomar a calma e a vida. Certamente terás mais dias destes que tu mereces, humanamente, como mulher e como neta. Repito, orgulho-me de ti, porque são mulheres como tu que enobrecem um povo, enriquecem uma sociedade e dignificam a classe de potência. Quero daqui a anos deixar-te as maiores venturas por toda a tua vida e quero dizer que de mim tens tudo e traz toda a minha admiração, respeito e a certeza de olhar como uma mulher louvada e de altadíssima estrutura humana. Para terminar, peço-te que continuem com essa tua força e energia que tão carinhosamente dispensas, sem nunca te deixar de vencer pelo desânimo. Se o conseguires, tens de um o teu esperto e tu continuarás a ser como o seu vizinho a sua vida. Aplausos Aplausos O Sr. Batelha é a força que ainda é a nossa Universidade Organizadora. Eu penso que será a nossa Presidente da Justiça que é a representada a todos. Obrigado.